Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. Você pode também participar dos cursos do EstudaMais para preparatórios para provas militares, ENEM e vestibulares e o link desses cursos está na descrição do vídeo. Vamos à resolução dessa questão da UFAL que fala o seguinte para a gente. O ácido hipocloroso é representado pela estrutura. Temos como dados o número atômico do hidrogênio, do cloro e do oxigênio. Com os números atômicos você consegue fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos. Bom, e é o que a gente vai fazer aqui porque com a distribuição eletrônica a gente vai descobrir quantas ligações químicas cada um desses elementos precisa para atingir o octeto, que é a sua instabilidade. No caso, no octeto a gente fala o seguinte, que os átomos eles querem ter na sua camada de valência, que é a sua última camada, seis elétrons, assim como os gases nobres. Bom, então vamos lá ver como que esses elementos vão conseguir essa estabilidade, tá bom? Eu vou colocar aqui só um pedaço do diagrama de Pauling, não está completo, tá? Ainda falta aqui o 4F14 e faltam as linhas 5 para as linhas de baixo, né? Só que a gente não vai precisar de todas elas. Vamos primeiro por ordem. O hidrogênio tem o número atômico igual a 1. Isso significa que ele possui um próton e também possui o número de elétrons igual ao número atômico. Então ele tem um elétron apenas. A sua distribuição eletrônica seria 1s1. Bom, como ele só tem um elétron na camada de valência, e no caso do hidrogênio, para ele adquirir estabilidade, ele precisa completar esse orbital. Ele precisa ter dois elétrons nesse orbital. Então o hidrogênio ele quer um segundo elétron apenas. Para o hidrogênio, fazer uma ligação química já é o suficiente para que ele adquira estabilidade, pois assim ele teria este elétron que está aqui, essa setinha para cima, e mais um elétron, uma setinha para baixo. E assim o hidrogênio adquiriria sua estabilidade. Bom, então no caso do hidrogênio, uma coisa importante para você saber é que ele faz apenas uma ligação. Com essa informação, você já consegue eliminar algumas alternativas, como a letra I, onde você vê o hidrogênio fazendo duas ligações químicas. Na letra D, o hidrogênio está fazendo aqui duas ligações químicas. Então as duas já são falsas, porque o H só faz uma ligação. Com a distribuição eletrônica agora do elemento oxigênio, nós vamos ver quantas ligações químicas ele pode fazer. Ele tem um número atômico igual a 8, esse O igual a 8 é o seu número atômico, e o número atômico de um átomo no estado fundamental é igual ao número de elétrons. Logo, o oxigênio possui 8 elétrons. Sua distribuição eletrônica seria 1s². Esse número de cima é o número de elétrons. A gente quer chegar em 8. Eu já utilizei 1s². 2s², agora vamos para 2s², usamos mais 2. Agora já são 4 elétrons. Só precisamos de mais 4. Voltamos aqui e 2p, agora, em vez de usar 2p6, cujo somatório daria 10, nós vamos utilizar 2p4. p6 é o máximo de elétrons que cabem no orbital p, mas nós só precisamos de 4 deles. Aí a gente vai pegar aqui a última camada. A última camada é que tem um número de baixo maior, 2s²p. As duas são da camada 2. Quantos elétrons existem na camada de número 2? Você vai somar os elétrons aqui. 2 com mais 4, então existem 6 elétrons na última camada. 2 com mais 4. São 6 elétrons na última camada. Então, o átomo de oxigênio, ele poderia ser representado, colocando 6 bolinhas ao redor dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele precisa de 8 elétrons. Então, ele ligado a cloro e hidrogênio, que são ametais, ele precisaria compartilhar 2 elétrons para ele conseguir 8. Se ele compartilha, vamos supor, que este elétron que está aqui dele, eu vou colocar de uma cor diferente. Vou colocar esses 2 elétrons um pouquinho maior, que são os que eu quero que ele compartilhe. O tamanho é só para você visualizar. Os elétrons são do mesmo tamanho. E aí, ele vai estar compartilhando 2 elétrons aqui, e aí ele ganha mais um. Quando ele compartilha um dele, é como se ele ganhasse um do outro. Compartilhar é porque os dois são dele e do outro elemento. O elemento X qualquer. O oxigênio pode estar ligado, por exemplo, a um elemento X aqui e a outro elemento X aqui. Neste caso, o oxigênio estaria fazendo duas ligações simples para adquirir estabilidade. No entanto, ele também tem a opção de, além de fazer duas ligações simples, de fazer uma ligação do tipo dupla. Em um desses casos, para o oxigênio adquirir a sua estabilidade, é possível. Qualquer um deles. Ou ele faz duas simples ou uma dupla. Observando nas estruturas, quando você vê que o oxigênio só está fazendo uma ligação, ele não está estável, como na letra A. Observe que aqui, ele faz uma ligação apenas com o CL, então ele não adquiriu sua estabilidade. Na letra B também, ele só está com uma ligação com o CL, então ele também não adquiriu estabilidade. Ele precisa de duas. Ou é uma dupla, ou são duas simples. Como ele só está fazendo uma simples na A e uma na B, elas estão erradas. A D e a E já estavam erradas por causa do hidrogênio. Então, já sabemos que o gabarito dessa questão será a letra C. Agora, só falta para a gente perceber que o cloro só pode fazer uma ligação. Embora a questão já esteja resolvida, eu vou colocar a distribuição eletrônica do cloro também, para tirar futuras dúvidas, talvez, que você tenha com relação a essa distribuição. Mas vamos um pouquinho mais rápido. Então, já sabemos que o cloro tem número atômico de 17, então tem 17 elétrons. E sua distribuição eletrônica seria 1s², 2s², 2p6. Isso, ó, utilizamos os 10 elétrons, continuamos para o 3s². Agora, já temos aqui 12 elétrons. Depois, voltamos e vamos para o 3p6. Só que do 3p6, só precisamos de mais 5 elétrons. E aí, já conseguiríamos os 17. A camada de valência é o que tem o maior número embaixo. 1, 2s, 2p, 3s e 3p. Então, vai ser o 3s e o 3p juntos. Quantos elétrons existem, então, no total na camada de valência do cloro? 2 com mais 5, existem 7 elétrons. Logo, o cloro possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Para ele ficar estável, ele precisa fazer uma ligação covalente com mais 1 elétron. Então, é só mais uma ligação covalente normal que ele faz. Logo, por isso que a letra C estaria certa. O cloro estaria fazendo 1 como ele precisa, o hidrogênio 1 como ele precisa e o oxigênio 2 como ele precisa também. Então, a alternativa correta realmente é a letra C e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. E aí E aí Obrigado.